Quanto que é, irmão? Quanto que é? 3, 40 Fica aí, irmão Quanto que demora? 10 minutos 10 minutos? Até que horas vai ficar aqui, irmão? Até as 11 ou enquanto chover Mas na chuva dá pra desenhar também É, dá pra correr ali de baixo Fica aí Fazer ela primeiro, tá? Foda a caricatura dos dois Então tá indo lá Daqui a pouco eu volto, tchau 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 O que está o cabelo? Dá para passar para frente? O que está o cabelo? 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 O cabelo? O que está o cabelo? 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 O cabelo?